Eita moçada de Alta Lega do Pinaré, moçada que tá aí fora pode chegando pra cá, vai começar agora valendo. E Rick manda vivo! Chama gavião nas teclas. Em nome de Reggie Popson, a pátria Viviane. O primeiro freio do carnaval do espaço da Pinochetes. Daqui a pouco eu tenho muito elétrico pra você curtir dançar. E ela tá soltinha, abrindo toda a quebrada. E que a bola não dá, rapaz, essa vida é sensação. E com as amiguinhas, fica e não para. Vira essa pera, deixou a bonitação. Ela tá soltinha, abrindo toda a quebrada. E que a bola não dá, rapaz, essa vida é sensação. E o dia-noite é nosso e o dia-noite promete. E vem a salve, piseiro sobre o faridão. E a cerveza tá roubando o chefe. E vem cair no desmonteiro. Hoje a noite é nossa e hoje a noite promete. E vem dançar o meu vizinho sobre o faridão. E as vezes você tá pro chefe. E vem cair no desmonteiro. Alguém só aí que hoje é pra fazer. E virou até o uísque. Mas falta pra gerar. O faridão não tava, morena só em cavalo. Não quero nem saber, mas falta pra gerar. E vem cair no desmonteiro. O velho tá torando, é piseiro corrido E que fica parado, se bora virotar Aumenta o som do porta-mala Que nós volta pra estourar O meu som é pesado, ainda solta a pressão Aumenta o som do porta-mala Criação de paredão e nós volta a furando Se bora virotar, aumenta o som do paredão Toma, duze, pata, 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 pata Tô, 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 tô E eu vi mais água 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 Vá olhando agora na minha cara que já me esqueceu E se tiver coragem diz pra mim que ela é melhor que eu Ontem na minha cama você não queria mais parar E sabe que essa tua cara louca eu te sei matar Ah, senhor, vai! Ah, 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 ah Você temendo meu ouvido E eu batando pra adorar Assim Ah, 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 ah Era capa, era beijo Puxou no cabelo Só eu sei te dar Vem! Renda Da caminho do brega eu vou que for Aaku varão começou E de cantinho ela me chamou pro meco, safada Tô passando a mão a caixinha Viva, 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 viva Atra a dia, vai, 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 vai Viva, 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 viva Atra a dia, vai, vai, vai Viva, 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 viva Atra a dia, vai, 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 vai Uh!